Galera, já bota pra despertar que hoje às 19h, horário de Brasília, é o nosso grande campeonato, vocês não podem perder, velho, vai ser muito irado. Então já se prepara que hoje às 19h, demorou? É nóis! Brawl Stars, campeonato Clash On, 10 jogadores num combate comigo, com prêmio de 2 mil gemas! Seja membro, link na descrição. Lucas Clash On na parada, rapaziada, no vídeo de hoje, cara, vamos revelar aqui o enigma que a Supercell está botando para todos os canais, menos o do Lucão. Galera, eu fico triste, ó Supercell, me manda essas coisas, cara. Pra minha relação na Supercell, tipo, eu gosto tanto dela, mano, eu gosto tanto de ti, Supercell, e tu não me manda essas coisas, cara, não deixa o Lucão chateado, velho. Mas, rapaziada, vocês viram que tá rolando um enigma do Brawl Stars no canal de vários youtubers, mano, por que que no do Lucão não tá rolando, mano? Tá, velho, continuando, continuando, vamos parar aqui, que senão daqui a pouco eu vou chorar nesse vídeo. Mas, mano, eu reuni todas as palavras desse enigma pra gente ver o que vai sair nessa mega atualização. Estão falando que é mega, eu espero que seja mesmo. Mano, tem que ser uma atualização que revoluciona e que seja uma parada sinistra. Já tomei bastante café, por isso que eu tô assim, elétrico. E a gente vai resolver agora esse enigma. Resolver não, né, mano? A gente vai apresentar todas as palavras aqui e eu vou ir comentando em cima do que que eu acho. Primeiramente, a gente tem que assistir esse vídeo, olha só. Bom, rapaziada, vocês podem ver essa parada bizarra, velho. Não dá pra entender muita coisa. É o coach saindo do carrinho ali de mineração, indo direto pro Bulls. Que, na minha opinião, é um lanchonete. Daqui a pouco vocês já vão entender, velho. E, mano, vamos lá. Por que que esse coach tá saindo voado? Não mostra de onde ele tá saindo. Provavelmente, sei lá, de um bueiro, talvez. Porque tem um bueiro ali no canto. Vocês podem ver aquele bueiro ali? É, não sei, velho. Ele tá saindo debaixo da terra, provavelmente. Tá saindo debaixo da terra porque uma mina fica embaixo da terra, né, galera? E, mano, vamos lá. Vamos descascar essa história toda, velho. Muito neon. Muita cor. Cara, tá muito bonito, tá? Essas imagens estão realmente muito bonitas. E vocês podem ver aqui nessa imagem também. Essa caveira, esse logo do Barbús, que é o mesmo logo que tem no cinto do personagem Bull. Olha que doideira. Olha que doideira, moleque. Então, realmente, essa lanchonete deve ser do Bull. Eu já fiquei analisando esse vídeo várias e várias vezes. Vamos começar analisando agora a primeira frase do Enigma. Bom, rapaziada, a primeira frase é a do Bruno Clash. Os homens andavam de jaquetas e calça jeans. Velho, essas frases, elas querem nos mostrar algo. E o Bull andava de jaqueta e calça jeans, tá? E essa época meio que quer focar, velho. Nos anos 80, 90 ou 70, não sou muito bom de épocas, mas é dos tempos anteriores. A segunda frase, velho, é a do Const. A galera descolada se reunia nas lanchonetes. Então, é o que define que aquele lugar que o Colt tá pulando, provavelmente é uma lanchonete. Tinha até aqui, cara, uns milkshakes, umas comidinhas. Provavelmente é uma lanchonete. Vamos lá. Do Royale News. As jukebox bombavam nas lanchonetes. Velho, aí que eu já começo a ficar... A minha cabeça começa a ferver, velho. Por que que tá falando de jukebox? Pra quem não tá ligado é aquela parada que toca música dos tempos mais antigos, velho. Ou seja, será que vai ter algum modo que tenha música nessa lanchonete? Não dá pra saber, moleque. Mas provavelmente, porque senão eu não falaria de jukebox, que é uma parada que toca música. Vamos pra do Gustovo, velho. A noite os neons iluminavam as cidades. Velho, tá falando de neon. Realmente, aquela lanchonete ali tem bastante neon nela. Será que esse novo modo quer remeter a neons, mano? A paradas que... Velho, eu entendi. No meu ver, cara, o Colt tá saindo daquele carrinho. E aquele carrinho, velho, foi adicionado recentemente naquele modo de pique-gemas que os carrinhos ficam passando. Não é à toa que eles adicionaram aquele modo. Provavelmente vai vir um clipe, um clipe antes desse daqui. Esse aqui provavelmente ele já tá saindo. Mas vai sair um clipe antes desse. O que que tá acontecendo? Que o Colt teve que ir pro carrinho e fugiu. Deu algum erro. Ele deve ter pego... Descido aquela montanha russa e saiu na cidade, velho. Será? Ou será? Tem algum inimigo atrás do Colt correndo dele. Ele entra dentro de um carrinho. Começa a dar uma loucurada naquela mina. E ele vaza. E do nada ele vai pra aquele bar. E sai debaixo do universo do Brawl Stars. E vai pro universo das cidades, velho. É o que eu consigo imaginar. Vem nessa cena, tá? Pela Supercell ter colocado aquele mapa de carrinho, velho. Eles querem nos deixar intrigados, né, galera? Nada é por acaso que acontece nesse jogo, mano. Vamos lá. Pitbull fera. O tupete com gel estava em alta. Realmente, o Bull, naquela época. O Bull, o personagem Bull, tem o topetão. O pessoal até zoa bastante isso. Tipo, a famosa chifrada. Quando ele dá ult e tal. Vamos pra mais uma frase. A do BR Promaster. As roupas, carros e acessórios eram muito coloridos. Velho, isso me deixou intrigado num nível absurdo. Que eu comecei a teorizar, teorizar e teorizar. E eu acredito, galera, que essa lanchonete seja uma substituição da loja, velho. Eu acredito nisso. Que dentro da lanchonete vai ter roupas, que no caso seriam as skins. E, velho, vocês vão ver só. Ou seja algo a mais com a loja. Vai ter a loja e a opção da lanchonete. Mano, tá muito louco. Eu quero muito a opinião de vocês. Vamos pra mais uma frase. A do Vinho. Os pisos das lanchonetes eram quadriculados. Isso tá meio bizarro. Isso não quer dizer muita coisa, velho. O que a gente tem que pensar que o piso é quadriculado? Essa frase aqui, ó. Desse enigma. Eu não entendi absolutamente nada. Eu não entendi absolutamente nada. Vamos pra próxima. A do Nery, velho. A rede social era reunir os amigos na lanchonete. Isso tá muito bizarro. Porque vocês sabem que a band, o clube do Brawl Stars, não dá nem pra convidar o cara pra uma batalha, né, galera? Será que na lanchonete teria um chat global no estilo do Clash of Clans e do Clash Royale, onde você vai conseguir falar com uma galera, conhecer gente nova, convidar pra jogar em dupla, em trio, que já que é o foco do jogo é reunir os amigos? Cara, tá aparecendo demais, velho. Será que essa lanchonete vai ser... Eu quero a opinião de vocês. Galera, um resumo disso tudo. Eu acho que... Galera, um resumo disso tudo. Na minha opinião, cara, a lanchonete vai ser algo que vai acrescentar muito no jogo. Provavelmente ela vai ser algo pra facilitar a vida em alguns pontos e criar mais conteúdo. Eu acredito que lá tenha skins, que vá dar pra conversar melhor com as pessoas, convidar pra elas jogar contigo quando você não tem ninguém pra jogar. Velho, eu tô quebrando a cabeça aqui, cara. Eu acho que as lanchonetes vão ser uma doideira. Comenta aí, galera. O que você acha, mano? Não dá pra pensar. É muita doideira, mano. É muita doideira. Canal Clashão vazando. Deixa o like nesse vídeo. É nóis. Um abraço pra todos vocês. Falou! Falou!